Salve galerinha, que fala o Hélio. E o Joel. Hoje a gente vai reagir a um vídeo que a galera tava reclamando, inclusive, que a gente só tá... Só tá reagindo a isso? Só tá reagindo a banheirista, cadê a reversão? Não, a gente só gosta de banheirista. Ah, não, é reversão, que... Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. É por causa do link do vídeo de olhos navais que tá na descrição, eu vou trazer um vídeo aqui que já tem um mês já, eita porra. É um pouco antigo, né, mano? Aulas de fatiada com o Jorginho, beattennis, fatiaulas. Fatiaulas 2000. O Jorginho aí, né, que, pô, tá há um tempo aí que ele tá... Ele fica, ele fica, ele tá hypado aí na internet, né, ganhou. E, pô, moleque, parece ser um cara muito da hora. Eu conheço pouco ele, mas pelo pouco que eu vi, ele realmente parece ser um cara muito brabo, tá, gente? Ele parece ser um cara da hora. De início eu não fui muito com a cara dele, não, mas eu não conhecia, né? Depois que eu comecei a conhecer, eu falei, pô, esse cara é brabo, tá? Ele fora do personagem mesmo, ele tem uma história da hora, ele já contou um pouco sobre a história dele, dele trabalhar no Sinal e tal. Pô, a história dele é bacana. E ele é um cara que é do tipo que ele é bom em tudo que ele faz, né? É PP, anda de skate, anda de skate, joga bola, faz tudo em quanto, pelo que eu já vi. Também ele fazia as paradas no Sinal, né, o cara muito habilidoso e tal. Bora lá, ninguém duvide de hoje não, vai estar na descrição como sempre, vai lá no canal dele. E sem mais enrolação. Pera aí. Esse malucão é um idiota. É que não tem outro goleiro. Jorginho Beauty Tênis! Vizinho! Cara, que clima! Muito bom voltar. O vídeo de hoje, ele é assim. A garrafinha da história, mano. Você de casa, dá um like, eu sei que você gosta dos vídeos com o Jorginho, teve vários aqui, vai ter mais esse. Todo lugar que eu vou, só me falam de uma coisa. Fatiada. Cadê a Bia? Fatiada. Você tá se achando. Acho que é a filha dele também. Como é que aquele cara faz aquilo? Foi de primeira, não foi? E você tá atingindo a quebrada. Não, eu sou muito da quebrada. Os caras me pararam agora aqui na esquina. Não, é uma família, né? Eu tava lá em Osasco, lá os caras, e aí, cuzão! Não é ofensa, fica tranquilo. Não, a galera se chama assim. É, e aí, cuzão! Quando o cara gosta de você. E aquele bagulho lá do malandro, lá com o cabelo, lá pá, mandou a bola no ângulo, lá pá, assim pá. Eu não, foi de primeira. Primeiro você entendeu o que ele quis dizer. É que os caras, tá ligado? É uma maneira diferente. É interessante, né, cara? Você tá atingindo essa galera. Hoje, nesse vídeo, você vai dar uma aula pra seu fatiá-la com o Joajú. Até alguém, algum de nós, acertar uma fatiada no seu nível. Nível raro. O bode tá no vídeo, o bode tá no vídeo, o bode é o melhor, cara. Esse cara, ele tem um trauma com uma página na internet, cara. Sabe o que acontece? Eu vou explicar pra você o que acontece, o seu Júlio Consuelo. Ali, ó, traz aquela lente ali, tem uma página chamada RC Livramento. Certo. E eu sei onde você mora e eu vou atrás de você. Nossa, cara. Se eu faço defesas razoáveis, interessantes... Razoáveis. Nunca parece. Sabe o que tá fazendo defesas razoáveis também e não tá lá? Jean-Drey. Mentira. Jean-Drey? Ou o Nelson. Ha-ha! Ha-ha! Ah, tá ali o bode. Você tá incomodado com a presença de Jorginho Beach Tênis? Que nada, eu tô... Eu tô... Como é que fala? Sem palavras do lado do Jorginho. O bode é um cara muito foda. O bode, se você tivesse que dar um conselho financeiro pra galera, faria lembra nesse momento. Vamos de novo? Olha na lente. Vamos pro... O bode é muito louco. Eles fizeram um desafio, numa época, de betoneira, até acertar a betoneira. E o bode era servente de pedreiro. Aí ele gravou o vídeo e ele foi o único que acertou. Aí a partir daí ele começou a gravar vídeo com reversão. Agora ele é contratado do reversão. E ele também apareceu naquele quadro do Carioca, que ele fazia do Bolsonaro lá, fazendo perguntas. Ele disse que tava passando e foi uma muvuca e disse, eu achei o que tem ali. Vou encostar. Ele entrou e fez a pergunta lá. Eu falei a Leimer. Eu falei a Leimer? Leimer. Perfeito, desculpa. Eu não falo italiano. Se você tivesse que dar um conselho pra galera, fale a Leimer. Nesse momento, financeiro. Conselho financeiro pro Brasil que nos acompanha. Não sei nem o que que tu falou aí nesses negócios. Você agora é um conselheiro financeiro. Sou o Faria Leimer, eu sou um boyzão. Pá, ganhei 100 mil reais. Senhor bode, como está? Tô biano. Ele é gringo, ele é chico. Perdona, perdona. É porque ele falou como está, né? Aí ele pensou que era... Eu acabei de adquirir, né? 100 mil reais. E eu queria saber o investimento que eu faço. Qual que é a melhor opção pra mim. Eu não descapitalizar, né? E só render mais. É, investe na bolsa de valores. É, confia no trade. Dei trade aí, pô. Esse é o Alex, né? Eu disse o que eu tô falando. Desonso Selic. A bolsa ali, você acha? Os imobiliários. Olha só. Da outra vez que eu estive aqui, ele estava do outro lado das câmeras ali, ajudando, dando aquela mão. E hoje ele faz parte desse time que iria parabenizá-lo. Obrigado. É um cara maravilhoso. Fátiaulas, você começa. Nossa, velho. Nossa, velho. Responsabilidade, hein? O bode... O bode... O bode... Nem a chuteira, o bicho calça. Movimento quadril. Movimento junto à perna. Essa pegada. É disso que a gente tá falando. A Tantan segurando de um lado pra fazer essa caidinha aqui, ó. Tá vendo, ó? A base tá toda nessa perna. Tantan? Isso. Levanta a perna. Isso. Para aí. Isso. Agora chuta. Isso. Volta lá. Nossa, céu. É difícil, hein? Com mais brincadeza. Isso. Tá bom. Faz dois malucos. Esse é o movimento. Você pegou. Peguei. Segura a Tantan. O telefone. É que é Stanley, né? A Tantan. Agora faz o movimento. É disso que a gente tá falando, Meizinho. Eu tô gostando disso. Vê mais ou menos da bola. Vai dar os fundos de ouvido, pô. Entrega os fundos de ouvido pro ano. Confortável. Não chega mais perto, pô. Júlio, posso? Por favor. Então vamos lá, Igor. Posso? Fica à vontade, meu querido. Câmera, posso? Todo mundo a postos? Porque se eu não conseguir... Caralho, três câmeras, mano. Porque é de primeira, de segunda, de terceira. Fica à vontade. Ele é bizarro, cara. Sai daqui. Sai daqui. Que FDF, mano. Pô, não é normal, né? Isso não é normal, não, cara? Tá bom longe, né, mano? Uhum. Eles chutam de... Eles chutam praticamente do outro lado do campo, né? Que é um campo de food set. Não tem sua site pequeno. Ele entra nesse ambiente e ele vira um monstro. Eu vira um monstro! Eu vira um monstro! Tchau, eu vim com o telefone, garrafa da Insta aí no Instagram. E essa é a pergunta que eu mais ouço. Foi de primeira mesmo? Porque a galera vê a edição, fica chato. É, ele acha que gosta. A gente tenta várias e várias vezes. Você veio aqui, você deu a aula pro cara, mostrou que agora ele vai tentar reproduzir. É isso. Mas, mano, é impressionante. Eu repito mais uma vez. É impressionante. Filha da... Ei, ei, ei. Ah, tem que ofender. Tem que ofender, mas... Tem que ter um desafio aqui pra gente mostrar que é de primeira, que é Jorginho contra Coice de Ouro. Nossa, isso ia ser. Eu gosto que você fica jogando Brainstorming. Brainstorming. Mano. No meio do vídeo, ele faz o Brainstorming. Mete, mete, mete no bairro. Fica Brainstormando. Brainstormando. Brainstormando all the time. All the time. Brainstorming. Caralho. Realmente, tão te falando muito sobre a fatiada. É igual, é pra gente? Cara, é impressionante. Olha essa fatiada aí, essa fatiada aí, essa fatiada aí, tudo quanto é lugar, cara. É impressionante. Nem parece que eu sou o cara da finanças. Mas, mano, a gente fica muito feliz de ver esse seu reconhecimento. Abrindo o coração aqui, ó. Que é um cara muito legal, um cara muito talentoso, muito carismático. A gente tava lá na Porsche Cup e ele brincando lá no meio do autódromo de Interlagos. A galera é... E eu assim, de longe, sabe? Eu já vi ele com gente rica, mano. Tipo, se ele chega e começa a puxar a surda, é loucura. Levando esse carisma pra todo mundo, então a gente só tem que parabenizar que você é foda. Meu irmão, eu nem sei o que te falar, cara. Até saio meio do personagem, só pra agradecer, velho. Porque essa fatiada, de verdade, eu vou tirar a peruca. Dá licença aqui. Não, não sei. Não, eu vou tirar, vou tirar. Eu falo de falta, eu tiro a peruca, porque o que aconteceu, assim, eu tinha ido pro Jogo das Estrelas, no Cusico, o Cusico me chamou, tudo mais, fiz aquele gol no ângulo, beleza. 15 dias depois, você me chama pra vir aqui em janeiro. Desde janeiro até hoje, cara, eu ganhei 2 milhões de seguidores, mano. Que legal. Por causa desse seu carinho que você tem pela molecada, pelas pessoas, o tanto que as pessoas tem. Cara, o Júlio Cossero é muito foda, cara. Todo mundo que vai fazer um vídeo com ele ou algo do tipo, sempre fala dele que ele ajudou no começo. E ele é um cara que, pelo jeito, ele ajuda as pessoas e ele não fala, né, tá ligado? Isso só ouve falar quando as pessoas vão em alguma entrevista ou algum podcast e tal e fala dele, tá ligado? Então isso é muito foda. Ele parece ser um cara muito foda, Júlio. Você entrega, meu, você tem muita responsabilidade. Você e os meninos aqui todos, cara, que eu sou fã e apaixonado. Eu falo sempre com o Sarros, sempre, até uma época que eu vi um vídeo seu, desculpa. Você falando assim, mano, se eu não tô conseguindo falar com você, não é porque eu não te amo e tal, e tal, e tal. Eu falei, foda-se esse vídeo. Me liga, filha da... Sabe, porque eu gosto demais de você. Eu também, eu gosto muito de você. Eu amo você. Eu amo você. Eu te amo. O sonho da minha vida era conhecer você. O Sarros, eu tenho um, pô, eu sou... O que o Sarros fez por mim, cara, é algo fora do padrão. O que você fez por mim, você... O Sarros tá no SBT, né, se eu não me engano? O que você conseguiu isso? Acho que é. Eu gosto muito quando ele tira a peruca, porque eu tenho a impressão que se ele tirar o óculos, o nariz vai sair junto. Sai, aquela... Vou cortar o clima todinho, Sarros. É sempre bom ter você aqui, tá? Não, quando a gente elogia alguém, é de verdade, mano. O carisma que você tem é diferenciado, mano. É diferenciado. E o Bode esperando pra chutar. Esse é o foco meu e da galera aqui em todos os canais que a gente faz, que é levar alegria. Você tá fazendo isso. O que você tá rindo, do Bode? Você tá elogionando o N e o Bode assim, ó. Ele tá indo meio muito vendido, ele tá... Agora é sua vez. Eu não sei se é o animal ou se é corpo. Body. Body de cabrito. Parece o Wolverine, se gostou. Vai, seu maravilhoso. Preparou, fatiou, passou. Pô, mandou bem, hein? Foi fraco, mas mandou bem. Eu dou mais duas chances pra ele, eu acho que na terceira ele já acerta. O Bode tá bem. O Bode tá agitando a vida. Tá agitando a vida. Você sabe o nome dessa garrafa aí, Bode? Style. Style. Ele aparece em todo o filme da Marvel. Ele é nojento. Ele tá bem, mano. Deixa eu agora. Ah, verdade. Obrigado. É, é... Fechando o negócio. É isso, business, velho. Isso, business. É o cachecol aqui em mim. Cara, o cachecol aqui. Por favor, o suéter. Eu vou jorgificar. Cachecol é suéter. Vou parecer num escoteiro do... Oi, reversão. Isso, canal reversão. O gordinho do filme Up. A gente consegue passar pra Miclos e Influenciadores? É o nosso Leandro Bode. 200 mil, Bode? Tá bom. Eu sou ridículo nisso aqui. Só um instante que eu vou dar uma fatiada. Ô, ei! Por que que tu pegou, goleiro? Mas foi a fatiada ou foi... É, é... Ah, mano, eu acho que ia entrar, cara. Não, ia. Mas é o voluntário que tem que defender, né? Não, não tem que defender, não. Não, não tem que defender, não. É quase isso. É quase isso. Tem que raspar, mano, no chão. Só faltou acertar. Não, John Bet, não. E usa o código reversão. Ele, você... A descrição do vídeo hoje, então, lá, você assistiu a D, se você estiver interessado. Não, porque eu peguei a cueca. Se não era pra ter puxado, é a cueca. Nossa, essa foi a pior. Foi fraca, hein? Foi fraca, hein? Eu achei bem, piorei. E o câmera minha fica na sombra, lá, né? Vamos pro próximo. O problema é tudo. Eu gosto pouquinho. Deixa só isso aqui, então, por enquanto. Ah, fica a boa. Pra eu ir evoluindo, entendeu? Parece uma senhora. Põe óculos, põe óculos. Realmente, parece uma senhora. Parece minha mãe. Não parece uma véia? Ele parece uma véia. Vai, filho. Seja você. Estou normal? É. Vem na aula, vem na aula. Ó, ó como é, ó como é. Você precisa primeiro, ó, é que isso eu não tenho, ó. Dá essa travada aqui nesse joelho pra entender, ó. Isso, ó. Tô indo pra entender, ó. Isso. Isso, é sobre isso que a gente tá falando, menzinho, ó. Fica à vontade. Ó, foi bem, foi bem, foi bem. Pegou, pegou. Só falta aí forte, cara. Tá dando tempo do goleiro chegar. É que a fatiada, ela tem um negócio que é uma potência. É como se fosse um lançamento. Só que é um chute. Um lançamento de goleiro. É praticamente um lançamento de goleiro, cara. É quase isso. Bem, bem, bem. Ela foi meio teleguiada. Jorginho, manda mais uma aí pra gente olhar daqui de longe, como que é. Jorginho, tá preparado? Tudo jóia. Não é acertar não, é possível. Tô perto, tô perto. Mas a pegada é que você tem que tá aqui, ó. Entendi, o máximo possível. Eu confio em você. Vem, Daybela. Eu acho que você é o cara desse vídeo. O Dumbelé é o cara do chute forte, né? Dominei aqui, meu parceiro passou lá. Vlau, só não é esse movimento porque tem que segurar isso. Vamos fechar aquela tabacaria lá? Cem mil? Tabacaria? Aí vai lá aqui, ó. Ó, quase. É isso aí é um lançamento, cara. Vamos lá, mais uma. Sem nada pra fazer. Dumbelé tá mais solto, hein? Eu vou mais tranquilinho. Vou mais legalize. Ó. Tô aquecendo ainda, né? Tá tudo certo. É, primeiro rodadinho. Ó, pelo menos toras foram altas, né? Então isso já é um bom sinal. Agora professor, que agora não vai. Vai lá, bode. Ready to go, bode? Ó, bode de novo. Goro de bode. Goro de bode. Tem de nada. Preparou? Pôs. Cara, ele travou na hora. Júlio, olha que os caras já estragou o campo aqui tentando. Já acabaram com o gramado. Eu virei um pouquinho mais pra cá. Aqui eu sou mais nojento, né? Tenho um sapato a zelar. Preparado? Solto? Ó, é. Florzinha? Vim mais, não dá pra vir mais, ó. Dá pra vir mais, dá pra vir mais. Dá pra vir mais, dá pra vir mais. Feito de tela, é mais ou menos isso. Não dá pra vir mais, não tem como. É, tem dois joelhos, mano. Ó, lá, 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 lá. Ele tem dois joelhos, mano. Será que tá uma pateada pra mim é de esquerda? Assim. Não, é impossível. É, agora. É, o ruim é o ruim é o tapa, esquece. Lembrou muito a sua primeira. Mano, você é o dono da parada. Entendeu? Você é o dono do camarote. Os meninos tão me humilhando ali. Não, você é o dono do camarote. Você tem que vir aqui, cara, e... Fazer o negócio, né? É, faz meio, sei lá. E aí, galera, vamos fazer o que depois? Não sei o que. O mais importante pra você. Entendi, pô, é o que ele falou. Ah, foi bem, foi bem. Só faltou ser alto. Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo. Falta raspar mais o pé no chão pra pegar aquela... É, dá aquela raspadona, aquela raspadona, Julie. Mas o esquema mesmo eu acho que é essa... É abaixar, só que aí se abaixar é o que mata, né? A decidinha é deliciosa. A decidinha é, ó... Abaixar é o que mata, mano. Quebra aquela lá, quebra aquela lá. Toma. Aí, ó. Aí, você dá aquela fatiada, olhou pro lado, patiou, ó. É tipo isso. Se eu tivesse, eu dar um burro nele, cara. Fala pro resto. Dar um burro nele só pra ele parecer nojento. Da hora, pô. Muito bom. Quase que o Igor pega. É isso, gente. O que é isso, gente? O que é isso? Quebra aí pra mim. Aí. Aí, agora. Que sarro. Quase. Vem aqui, ó. Com desdém, né? Que legal, eu já ia te elogiar, Igor. Eu já ia elogiar o Igor, dizendo, pô, ele tá fazendo lançamento, tá quebrado ali certinho, pô, do pé dos caras. Mas eu me liguei que o esquema mesmo é abaixar, mano. O lance é daquela... Poxa, tem um câmera aqui em cima, né? Sim, faz hora. Eu pensei que era um... Tinha um telão ali, alguma coisa. O esquema mesmo é abaixar, mano. O lance é daquela... Essa câmera. Olo, olo. É disso que ele joga. O outro tá lá e o outro fica no meio, né? E aí, para assim. Foi assim que eu parei da outra vez. Eu acertei outra, mano. E é o cantor da banda lá, que tá lento, viu? Da banda, daquele bicho que a gente viu em live. Vou te falar? Eu tô querendo fatiar... Fluente em francês, tá? Mentira. Ser fã, poder português, sabe? Quando você não é fluente, aulas, hein? Aulas. Bota aí o nome do Telecurso. Ó o nome do Telecurso aqui embaixo. Joguei e ficou no cantatelo. A musiquinha do Telecurso começou. Não sabe falar alguma língua, tá? Em outro país? É simples. Sim. Vou te gesticular tudo aqui, você vai entender. Certo. Ah, meu. Bola. Aqui, ó. No ângulo, comemorar. Caraca, velho! Entendeu? Gesticula, gesticula. Agora eu vou... Com aquela, vaguinho. Pô, tá difícil. Ninguém tá acertando, cara. Depois, tô acabando com o cantor, né, velho? Vem aqui no... Vamos acabar com a outra parte agora. Essa vai. Ei, velho, eu tô acreditando que essa vai, hein? Ó. Vai. Ele tá batendo, tipo, mascado no chão, assim, a bola. Ajeita ela aí, vai ser feliz, menzinho. Quer corujinha ou normal, menzinho? Corujinha? Corujinha é o ângulo, é. Eu não gosto de corujinha. Eu só gosto de corujinha. Aliás, ô, Júlio, você pode fazer um favor pra mim? Claro. Como é que chama aquele bambolê ali? Corujinha. A gente pode chamar de Jorginho, aquele ali? Jorginho. O da esquerda, principalmente, né? E a da direita, você ainda nunca acertou o ângulo lá, né? Ainda tá nome aberto ali. Dando oportunidades. Mas se a gente não conseguir reproduzir, ele tá lá pra você. Cavou. Eu vou tentar a fatiada, a bola em movimento. O goleiro tá lá, olhou pro malandro ali no ângulo. Não precisa de espaço. É difícil. A gente tá tentando. A gente, de fato, tá tentando, mas não dá. Vai de novo, vai de novo. Quer quebrada? Quer quebrada gostosinha? Aquela bola pra furar. Sua. Olha o domínio do pai. Ah, bate, né? Eu ou você? Abate. Ele não pega a distância se o chute vai forte, cara. Porque ele já tem um jeito de bater, né? Você não toma muita escana. Pode fazer o macarrão, porque ele já tem um olho. É isso que ele faz. Faz um. Quase. Quase. Olha. Ai. Que isso, Sarro? Ó, ele tá entendendo, pô. Ia ser golaço isso aí, viu? Ó, peraí. Eu vou te falar. Pega aquele ângulo pra você agora que ele vai fazer o gol. Pega aquele ângulo pra você. Pega pra você. Pega pra você. Pô, esse ângulo aqui é muito difícil de acertar. Não sei o que é isso, cara. É muito difícil de acertar. Olha lá. Chutando assim é muito difícil acertar esse ângulo. E o Igor já sabe onde ele vai bater também. É o DJ que ele gosta. É isso que tá faltando aqui. Mas não acertou, né? Foi embaixo. Nossa, do pé. Alô, galera de Ibiza. Quem tá gostando aqui, vem pra cá. Você não conseguiu, deixa pro próximo. Você mandou ali, bateu quase, quase entrou. E teve uma que o Igor buscou lá. Então tá no nome do Igor o outro ano aliado. Você comprou o Nemirete. Você de casa, você sabe dar uma fatiada igual do Jorginho? Manda pra gente no arroba canal reversão. A gente vai convidar você a vir aqui fazer essa fatiada ao vivo. Porque a gente não conseguiu. Eu quero... Você vem junto, você topa? Eu topo. Por favor, eu quero alguém que faça igual o Jorginho faz. Com essa elegância. Com esse garbo. Com esse cabelo. Com esse cabelo. Isso. A gente vai fazer... Tá combinado. A gente vai fazer um dia de Jorginho. A pessoa que souber fatiar mandou o vídeo pra gente, vai vir aqui. O Jorginho vai dar um banho de loja. Vai ficar idêntico ao Jorginho. E vai vir aqui participar do vídeo. A gente tem um vídeo pra gravar. Que é um vídeo que a gente pode trazer o Jorginho. Talvez seja o vídeo mais caro do canal. Mas já quero convidar ele já. Ah, eu quase escolhi esse vídeo aí. A bola de 15 mil reais. A gente comprou a bola Louis Vuitton. Louis Vuitton. Como que pronuncia? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Quantos mil reais? 14 mil reais. Olha a desgraça que a gente faz pelo entretenimento. Então dá o like. Se inscreva no canal. Não vou falar no Instagram de ninguém. Só o do homem. Segue o homem. O bode olhou assim igual a nós. Tá ligado? Tipo assim. Pô, mano. 14 mil é um Celta. Manda fatiada pra nós. Arroba canal reversão. Aguardem esse vídeo aqui. Bola de 14 mil reais. É nóis. Nossa. Você tá me seguindo. Eu ia sair da câmera. Os dois últimos vídeos que a gente viu. O bode não apareceu, cara. Tipo, foi o dois últimos vídeos que tinha saído do canal dele. Foi do Lu. E do Qual é a Música. O bode não apareceu. O bode que é da Bahia, né? Se eu não me engano. O bode é baiano. É um nordestino que foi tentar a vida pra lá. E olha só. Deu sorte, cara. Que maravilha, pô. Cara, muito bom. O Jorginho, como eu falei, né? Ele é muito bom em praticamente tudo que eu vi ele fazendo até hoje. Nojento, cara. O bode que é bom. Ele é muito habilidoso, cara. Parece que nasceu pra fazer esporte, tá ligado? Que legal. E ele parece ser um cara muito de gente boa. Como eu já falei no começo. Eu já vi algumas entrevistas com ele. Ele parece ser um cara muito de gente boa. E, pô, da hora, mano. O vídeo ficou legal. Tem esse vídeo aí da bola de 15 mil. Não sei se é boa. Porque normalmente, quando eles compram algo assim muito caro, normalmente sempre é ruim, né? Sempre é ruim. E quem sabe, se vocês quiserem, a gente não reage a esse vídeo aí da bola de 15 mil reais. Diga aí se você quiser, mano. Se vocês quiserem, eu não sei se o vídeo tá bom ou não. Mas comentem. Tamo junto. Se você gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho, deixa o like. A gente pode ver pra gente agir. E tchau, tchau. Tchau, tchau.